Começa amanhã, gente, a audiência que vai julgar o Leonardo Silva, de 18 anos. Vocês vão lembrar desse caso, é um caso que chocou. É o caso que ele matou aquela ex-patroa de 62 anos na cidade de Barretos. Isso em julho de 2023, ou seja, no ano passado. Essa história é absurda, porque o Leonardo deveria ter sido julgado em dezembro do ano passado, mas a sessão foi cancelada para que ele fosse submetido a um teste de sanidade. Lembra desse garoto aí? Pois é, gente, ele fala que a vida dele era uma série, né? Que ele não tinha se arrependido de matar, que bandido era aquele que matasse e depois se arrependia. Olha ele falando com a Ludmilla, ó. Vocês se lembram dessa história, então? O Tribunal de Justiça entendeu que os resultados dos exames não foram suficientes para livrar o réu do julgamento, não, viu? Preso o Leonardo será interrogado na cadeia. Já me dá a repórter Ludmilla Osório, porque vem ao vivo com informações sobre isso. Ô Lud, esse é um dos julgamentos que a gente espera também, não só a população, porque pela ousadia, né, dando risada sendo preso, falando que a vida dele é uma série e você teve contato com ele, você conseguiu conversar com ele e até tem as suas impressões com relação a todo esse crime, né? Porque ele enterrou a vítima no quintal da casa, lavou o quintal, dormiu com a vítima morta dentro da casa. Quer dizer, é uma história atrás da outra, né? Quantas testemunhas vão ser ouvidas aí? Você já tem essa informação pra gente? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, oito testemunhas de defesa e acusação deverão ser ouvidas amanhã. Essa audiência está marcada pra começar a uma e meia da tarde no Fórum de Barretos. Advogados e testemunhas podem participar presencialmente dessa sessão. Leonardo Silva, de 18 anos, responde pelo crime de latrocínio qualificado e não tem escolha, vai ser ouvido amanhã remotamente da penitenciária. A defesa chegou a recorrer pra que o jovem estivesse no plenário, mas o pedido foi negado. Esse julgamento deveria ter ocorrido no dia 12 de dezembro do ano passado, mas foi adiado pra que o réu fosse submetido a testes de sanidade, que determinariam se Leonardo era ou não passível de culpa. Segundo o TJ, os exames foram concluídos e os resultados não alteram os motivos que levaram a justiça a decidir pela prisão cautelar e pelo próprio julgamento. Leonardo passou pela perícia determinada pelo Tribunal de Justiça no meio do ano passado. Ele já tinha feito exames semelhantes em outubro daquele ano, a pedido da defesa, com o apoio do Ministério Público. O laudo particular apontou transtornos de personalidade. Para a promotoria, as circunstâncias do caso sugerem que Leonardo tinha ciência e entendimento do que planejou e fez contra a vítima, Nilza Maria Aparecida Costa Pingold, de 62 anos. Segundo o promotor, ele tinha uma amizade com a vítima, conhecia a rotina e a condição financeira dela e teria esperado o momento certo para matar a mulher e se apropriar dos bens de Nilza. Wilson Rogério afirma também que o réu se preocupou em ocultar o cadáver. O jovem foi detido em agosto de 2023 em Frutal, Minas Gerais. Quando deixava a delegacia em Barretos, o rapaz confessou à nossa equipe de reportagem o assassinato de Nilza. O crime foi descoberto depois que uma mulher foi à delegacia para contar que estava preocupada com a vizinha Nilza, que não via há uma semana. Um investigador acompanhou a denunciante até a casa da vítima, que estava trancada. O policial pulou o muro que fazia divisa com o imóvel e notou que a terra do jardim estava remexida. Ao verificar, o policial encontrou o corpo da mulher enterrado no local. Policiais conseguiram o aparelho que armazenava as imagens de câmeras de segurança instaladas na residência. As imagens apontaram Leonardo como o único suspeito do crime. O criminoso usou o dinheiro da mulher na fuga para comprar uma motocicleta e outros bens de consumo próprio. Se condenado por latrocínio, o réu pode pegar uma pena de 20 a 30 anos de prisão e de 1 a 3 anos por ocultação de cadáver. O advogado que defende Leonardo, Gustavo Pena, não retornou nosso contato até o momento. Esse foi um crime que chocou todo mundo pela frieza que o Leonardo deu entrevista quando deixava a delegacia para ser levado à casa de Nilza, onde o crime aconteceu. Ali na residência, ele apontou para a polícia ferramentas que foram usadas, inclusive ali, para retirar a terra do local e enterrar o corpo da mulher. A gente tem um trecho dessa entrevista quando ele saía da delegacia e era levado para a residência onde o crime aconteceu. Vamos acompanhar. Ô Leonardo, conta pra gente o que aconteceu. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também. Mas diversão também. Você estava com raiva dela? Estava. Por quê? Porque sim, muitas coisas, gente. Como assim diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo. Você vai descobrir. Você está arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não está arrependido? Eu vou matar e vou arrepender para quê? Então, eu não tinha tentado eu matar, então? Que bandido é esse? Vai matar e vai arrepender. Você matou para usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Coisa maluca, né, gente? A frieza desse cara é uma coisa do outro mundo, né? O Lúdio, você tem uma larga experiência aí no setor policial? E eu tenho certeza que bater o papo com esse cara do jeito que você bateu aí, conversando com ele assim, chega até a assustar, né? A que ponto chega o ser humano? Matar por diversão, por lazer, por um determinado momento, por ter sido contrariado, ele vai e mata, enterrado a mulher, pediu coisas que chegou na casa, mas ele que recebeu, usou o cartão dela. Quer dizer, completamente um comportamento de psicopatia, né? O cara é maluco, né? O cara é completamente maluco, né? E era isso que a defesa do Leonardo tentava provar para a justiça, né? Mas a justiça entendeu que ele tinha condições de saber o que estava fazendo. Até porque, para a polícia, desde o início das investigações, a gente que acompanhou de perto, o Pagliani, o Leonardo agiu sabendo o que estava fazendo, ele cometeu o crime, ele ficou escondido na casa, em um dos quartos, nos fundos da casa. Quando a mulher de manhã foi até os fundos, ele saiu desse quartinho, cometeu o crime e aí enterrou o corpo da Nilza no jardim da casa dela e a polícia teve acesso a essas imagens de câmeras de segurança. Depois de cometer o crime, ele saiu, como você disse, usou o celular, usou o cartão da vítima para comprar, comprou uma motocicleta, fugiu, chegou a ficar em um apartamento e ali fez fotos, fez vídeos e a polícia não tinha dúvidas de que ele sabia o que estava fazendo. Mas a defesa de Leonardo tentou provar o contrário, tentou, fez, na verdade, contratou um especialista para fazer um teste de sanidade, mas a justiça disse que ele tem plena consciência do que estava fazendo, por isso agora ele deve ser julgado pelo crime de latrocínio, Pagliani. Pois é, eu só fico aqui pensando o seguinte, né? Será que ele vai ter esse comportamento diante do juiz no julgamento? Será que ele vai ser tão ousado assim? Será que ele vai ser tão despojado? Será que ele vai ser tão frio a ponto das provas serem apresentadas naquela audiência e de repente, nesse julgamento, de repente ele virá e começar a rir, mandar beijo para o juiz ou sabe lá o que ele vai fazer? Será que esse é o comportamento que a gente pode esperar? Bom, Lúdio, o que nos resta aqui é a gente aguardar para saber como é que a justiça vai entender isso, como é que o advogado do Dr. Pena vai defender ele, né? Diante disso, porque ele tentou essa tal de seriedade, não deu certo, vai ser julgado e vamos ver agora o decorrer disso tudo. Estamos na expectativa aqui. Obrigado, Violute, pela informação. Daqui a pouco você volta com outros assuntos.